O que é isso? Você tá me assustando. Não se assusta. Confia em mim, né? Sim, Gabo. Sempre confiei em você. Zoe, eu já perdi muito tempo. E eu não quero perder mais. Se tem uma coisa que eu aprendi esse ano, foi que a gente tem que se arriscar pelo que quer. E eu sei o que eu quero. Eu quero você. Gabo. Gabo.